Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Sofieri, o capítulo 2 do livro Noite da Taverna, de Álvares de Azevedo. Não é um conto, é uma lembrança do passado de Sofieri em Roma, segundo ele, com sua história de amor e morte, ou eu deveria dizer morte e amor. É isso aí, a gente tá, se você chegou agora, né, que a gente tá fazendo o livro todo Noite da Taverna, do Álvares de Azevedo, no podcast. Então, semana passada a gente fez o capítulo 1 e hoje a gente traz pra você o capítulo 2 dessa história de bar. Boa leitura. Noite na Taverna, capítulo 2, Sofieri. Yeah, one kiss on your pale clay, and those lips on so so warm. My heart, my heart. Caim. Byron. Sabê-lo. Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. Na alcova do sacerdote dorme a gosto a Amásia. No leito da vendida se pendura o crucifixo lívido. É um requintar de gozo blasfemo que mescla o sacrilégio, a convulsão do amor, o beijo lacivo, a embriaguez da crença. Era em Roma. Uma noite a lua ia bela, como vai ela no verão por aquele céu morno. O fresco das águas se exalava como um suspiro do leito de tibre. A noite ia bela. Eu passeava sós pela ponte de... As luzes se apagaram uma por uma nos palácios. As ruas se faziam ermas. E a lua, de sonolenta, se escondia no leito de nuvens. Uma sombra de mulher apareceu numa janela solitária e escura. Era uma forma branca. A face daquela mulher era como o de uma estátua pálida à lua. Pelas faces dela, como gotas de uma taça caída, rolavam fios de lágrimas. Eu me encostei à aresta de um palácio. A visão desapareceu no escuro da janela. E daí um canto se derramava. Não era só uma voz melodiosa. Havia naquele cantar um como o choro de frenesi, um como o gemer de insânia. Aquela voz era sombria, como a do vento à noite nos cemitérios, cantando a nênia das flores murchas da morte. Depois, o canto calou-se. A mulher apareceu na porta. Parecia espreitar se havia alguém nas ruas. Não viu a ninguém. Saiu. Eu seguia. A noite ia cada vez mais alta. A lua sumira-se no céu. E a chuva caía às gotas pesadas. Apenas eu sentia nas faces caírem-me grossas lágrimas de água, como sobre um túmulo prantos de órfão. Andamos longo tempo pelo labirinto das ruas. Enfim, ela parou. Estávamos num campo. Aqui e ali, além, eram cruzes que seguiam de entre o erva-sal. Ela ajoelhou-se. Parecia soluçar. Em torno dela passavam as aves da noite. Não sei se adormeci e sei apenas que, quando amanheceu, achei-me a sós no cemitério. Contudo, a criatura pálida não for uma ilusão. As urzes, as cicutas do campo santo, estavam quebradas junto a uma cruz. O frio da noite, aquele sono dormido à chuva, causaram-me uma febre. No meu delírio, passava e repassava aquela brancura de mulher. Gemiam aqueles soluços e todo aquele devaneio se perdia num canto suavíssimo. Um ano depois, voltei a Roma. Nos beijos das mulheres, nada me saciava. No sono da saciedade, me vinha aquela visão. Uma noite, e após uma orgia, eu deixara dormida no leito dela, a condessa Bárbara. Dei um último olhar àquela forma nua e adormecida, com a febre nas faces e a lacívia nos lábios úmidos, gemendo ainda nos sonhos como na agonia voluptuosa do amor. Saí. Não sei se a noite era límpida ou negra. Sei apenas que a cabeça me escaldava de embriaguez. As taças tinham ficado vazias na mesa. Nos lábios daquela criatura, eu bebera até a última gota, o vinho do deleite. Quando dei acordo de mim, estava num lugar escuro. As estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de quatro sírios batiam num caixão entreaberto. Abril, era de uma moça. Aquele branco da mortalha? As grinaldas da morte na fronte dela? Naquela tez lívida e embaçada? O vidrento dos olhos mal apertados? Era uma defunta? E aqueles traços todos me lembraram uma ideia perdida. Era o anjo do cemitério? Cerrei as portas da igreja, que ignoro porquê eu achara abertas. Tomei o cadáver nos meus braços para fora do caixão. Pesava como chumbo. Sabeis a história de Maria Stuart degolada e o algoz do cadáver sem cabeça e o homem sem coração, como a conta Brantom, foi uma ideia singular a que eu tive. Tomei-a no colo. Preguei-lhe mil beijos nos lábios. Ela era bela, sim. Rasguei-lhe o sudário. Despi-lhe o véu e a capela como o noivo as déspia noiva. Era mesmo uma estátua. Tão branca era ela. A luz dos tocheiros dava-lhe aquela palidez de âmbar que lustra os mármores antigos. O gozo foi fervoroso. Sevei em perdição aquela vigília. A madrugada passava já frouxa nas janelas. Aquele calor de meu peito, a febre de meus lábios, a convulsão de meu amor, a donzela pálida parecia reanimar-se. Súbito, abriu os olhos empanados. Luz sombria iluminou-os como de uma estrela entre névoa. Apertou-me em seus braços. Um suspiro ondeou-lhe nos beiços azulados. Não era já a morte. Era um desmaio. No aperto daquele abraço, havia contudo alguma coisa de horrível. O leito de lágia, onde eu passar uma hora de embriaguez, me resfriava. Pude a custo soltar-me daquele aperto do peito dela. Nesse instante, ela acordou. Nunca ouviste falar da catalepsia? É um pesadelo horrível, aquele que gira o acordado que emparedam num sepulcro. Sonho gelado em que sentem-se os membros tolhidos e as faces banhadas de lágrimas alheias, sem poder revelar a vida. A moça revivia, pouco e pouco. Ao acordar, desmaiara. Embucei-me na capa e tomei-a nos braços coberta em seu sudário como uma criança. Ao aproximar-me da porta, topei num corpo. Abaixei-me, olhei. Era algum coveiro do cemitério da igreja, que aí dormira de ébrio, esquecido de fechar a porta. Saí. Ao passar a praça, encontrei uma patrulha. Que levas aí? A noite era muito alta. Talvez me cressem um ladrão. É minha mulher que vai desmaiada. Uma mulher? Mas essa roupa branca e longa. Serás acaso roubador de cadáveres? Um guarda aproximou-se. Tocou-lhe a fronte. Era fria. É uma defunta. Cheguei meus lábios aos dela. Senti um bafejo morno. Era a vida ainda. Verde? Disse eu. O guarda chegou-lhe os lábios. Os beiços ásperos roçaram pelos da moça. Se eu sentisse o estalar de um beijo, o punhal já estava nu em minhas mãos frias. Boa noite, moço. Pode seguir. Disse ele. Caminhei. Estava cansado. Custava carregar o meu fardo. E eu sentia que a moça ia despertar. Temeroso de que ouvissem-na gritar e acudissem, corri com mais esforço. Quando eu passei a porta, ela acordou. O primeiro som que lhe saiu da boca foi um grito de medo. Mal eu fechar a porta, bateram nela. Era um bando de libertinos meus companheiros, que voltavam da orgia. Reclamaram que abrisse. Fechei a moça no meu quarto e abri. Meia hora depois, eu os deixava na sala bebendo ainda. A turvação da embriaguez fez com que não notassem minha ausência. Quando entrei no quarto da moça, vi a erguida. Ria de um rir convulso como a insânia e frio como a folha de uma espada. Três passava de dor o ouvi-la. Dois dias e duas noites, levou ela de febre assim. Não houve como sanar-lhe aquele delírio, nem o rir do frenesi. Morreu depois de duas noites e dois dias de delírio. À noite saí. Fui ter com o estatuário que trabalhava perfeitamente em cera. E paguei-lhe uma estátua dessa virgem. Quando o escutor saiu, levantei os tijolos de mármore do meu quarto e com as mãos cavei aí um túmulo. Tomei-a então pela última vez nos braços. Apertei-a a meu peito muda e fria. Beijei-a. E cobri-a a adormecida do sono eterno com o lençol de seu leito. Fechei-a no seu túmulo e estendi meu leito sobre ele. Um ano, noite a noite, dormi sobre as lajes que a cobriam. Um dia o estatuário me trouxe a sua obra. Paguei-lhe-a e paguei o segredo. Não te lembras, Bertram, de uma forma branca de mulher que entreviste pelo véu do meu cortinado? Não te lembras que eu te respondi que era uma virgem que dormia? E quem era essa mulher, Sofieri? Quem era? Seu nome? Quem se importa com uma palavra quando sente que o vinho lhe queima assaz os lábios? Quem pergunta o nome da prostituta com quem dormia e que sentiu morrer a seus beijos quando nem há dele, mister, por escrevê-lo na lousa? Sofieri encheu uma taça. Bebeu-a. E ia erguer-se da mesa quando um dos convívios tomou-o pelo braço. Sofieri, não é um conto isso tudo? Pelo inferno que não. Por meu pai, que era conde e bandido. Por minha mãe, que era a bela messalina das ruas. Pela perdição que não. Desde que eu próprio calquei aquela mulher com meus pés na sua cova de terra, eu vou-lo juro. Guardei-lhe como amuleto a capela de defunta. Eila abriu a camisa e viram-lhe ao pescoço uma grinalda de flores mirradas. Vê dela murcha e seca como o crânio dela. E esse foi Sofieri, o capítulo 2 do livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. É uma cena já bastante forte, né? Esse é o segundo capítulo. A gente tem dois acontecimentos, assim, muito arrapilantes. Um que é patológico e o outro é que é de loucura mesmo. Que o patológico seria a catalepsia, né? Eu até quero levantar aqui grandes personagens que tiveram, foram cometidos por catalepsia. A gente já vai falar disso. Mas é a necrofilia que deixa a gente abismado nesse conto, né? Temas muito únicos, né? Estranhos ele aborda. Então a gente vê um Sofieri que ele alerta, né? Que o que eu vou dizer não é um conto, é uma lembrança minha do passado. E é um passado que ele viveu em Roma. A gente pode perceber, ao longo da história que ele conta, que são dois anos de sua vida, né? Porque a gente tem duas mulheres sendo foco da sua loucura, né? Da sua perseguição sexual, digamos assim, né? A primeira que ele avista, né? Na janela, distante, depois segue pela rua. Tipo um fantasma, né? É, e vai parar num cemitério, né? Tanto é que ele acorda dessa perseguição, acorda no cemitério na outra manhã E ele fica doente em seguida, né? Ele tem febre, uma série de coisas. E isso se passa um tempo. Tava bebaço também, dormiu embaixo da chuva, no cemitério. É, e... Ah, vale a gente, né? Lembrar, se você não ouviu o episódio passado, capítulo 1, né? Que esse livro, cada capítulo, ele é contado sobre... Sobre um personagem do livro, né? Que conta. Então, eles estão todos nesse bar aí. E começa a história, cada um vai contar a sua história. A gente vai passar por elas ao longo das próximas semanas, né? Isso, são os cinco amigos, né? O Sofieri, Bertram, Genaro, Claudius Herrmann... Johan. Johan, né? E são cinco amigos. Mas a gente tem a abertura, que é o prólogo, foi semana passada. E tem o encerramento, que entra uma mulher agindo. Então, eu não vou antecipar aqui. Talvez você já conheça, né? Claro, a história. Mas a gente tá fatiando também as notas de rodapé, porque tá trazendo com uma profundeza, cada momento, né? Desse livro. Então, eu vou deixar pra falar dessa mulher, quando ela entrar na história. Mas é muito interessante. Essa guinada, né? Que tem o arrebate final do livro. Mas vai ficar aí, aguarde as próximas semanas. É, muito... Tem uma estrutura bem... Muito bem feita. Bem legal, né? Esse livro que você, como leitor, quer saber o que vai acontecendo. E essa estrutura, assim, bem definida, né? Da contação dos personagens, também deixa você, como leitor, mais confortável. Assim, né? Eu já sei o que vai acontecendo ao longo, né? Mas ele tem as surpresas também junto. É, mas as histórias todas, elas versam sobre dois temas, dois macro temas, que é o amor e a morte, né? Então, é difícil a história não perpassar, em alguns momentos, ou em vários momentos, cada uma das histórias, esses dois temas. Tudo regado a vinho, né? É, tudo regado a vinho. E, aí eu vou falar aqui já já, vinho bebido em crânio humano. Já vamos falar de Byron e da Sociedade Ficureia. Achei que você tava dando um spoiler dos próximos capítulos. Não, não, é isso aqui mesmo. Vamos falar... Sou fieri, né? Então, traz essa questão da necrofilia. Por isso que eu abri o episódio falando, não seria, talvez, morte e amor, né? Porque, primeiro, então, ele persegue essa moça, acaba no cemitério, nunca mais vê a mulher, mas fica com ela na cabeça, né? Com esse... ele até usa o termo... É como se fosse uma estátua de mármore, né? Essa forma branca de mulher. E ele já fica aficionado a perpetuar essa forma branca de mulher. É, pra ter com ele, né? Tanto é que ele manda fazer essa estátua na sequência, quando ele conhece a segunda mulher. É, a estátua de cera, né? É, essa segunda mulher, então, ele tá totalmente bêbado andando pela rua, você vai perceber, né? Os termos que ele traz no texto são diretos, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar ligado, né? Porque pula algumas cenas, mas você vai sacar com alguns termos específicos, né? Que ele, então, faz amor com o corpo dessa defunta, né? Então, ele entra nessa igreja e... Pega essa mulher, arranca a roupa dela, tira ela do caixão e... E goza na mulher, né? Então, uma cena bem horripilante mesmo. Depois o... Depois ele leva ela, né? Então, porque daí o que é que acontece? Eu percebo que o Álvaro de Deus e Vento dá uma amenizada quando ele... Dessa cena do sexo em si, ele pula pra catalepsia. Então, ele fala que a moça levemente acorda, né? Após esse gozo, então, do Sofieri. E, então, ele resolve levar a moça com ele, né? Então, ele pega a moça nos braços, meio acordando, meio dormindo, e leva com ele. Aí, Lucas, vamos falar de catalepsia, né? No cinema... Assunto legal. É emblemático. É emblemática a cena, né? Não... Que me vem muito à cabeça, assim, da pessoa que é enterrada viva. Kill Bill. A gente tem a entrada de Kill Bill, né? O começo do filme. E, na verdade, até esse conto aborda... Esse conto, esse capítulo, né? Aborda vários temas que também é abordado no Kill Bill. Porque o Kill Bill também tem essa... Lembra? Uma parte bem pesada do começo, que no hospital ele recebia... O profissional de saúde quer abusar dela, né? É, recebia de malucos, assim, pra deixar abusar dela, que tava em coma. E daí tem essa parte aí dela saindo do caixão também, né? Depois de ser enterrada viva. Nossa, me arrepiou só de lembrar esse filme. É sensacional. E daí essa... Tem vários temas pesados, inclusive me lembrou bastante Tarantino, por abordar certos temas, assim, difíceis de colocar em história, né? Eu gostaria de saber se Tarantino, por exemplo, leu Noite na Taverna. Ah, não sei. Pois é, eu tava até... O Bairon, com certeza, ele leu. É, é, com certeza. Mas eu tava, assim, ouvindo, né, esse episódio e daí lá pelo meio, assim, eu... Nossa, mas esse autor é brasileiro, mas tá muito não brasileiro esse conto. Acho que daí eu lembrei que no começo fala que se passa em Roma, né? Sim. Então, ele é bem... Ele não tem muito nacionalismo, né? Quase nada, assim, de nacionalismo. Embora o cenário em que eles meio que faziam o que os Amigos da Noite da Taverna fazem, em vida real, era São Paulo. E eu já vou falar disso também, a gente vai clarear algumas coisas, né? Mas é isso, e voltando um pouco mais ainda, falando da catalepsia aqui, então fica a dica, se você não viu o que ouviu, você tem que assistir esse filme, é sensacional, assim, se você gosta desse gênero, né? É clássico do cinema contemporâneo, né, Lucas? Não dá pra deixar de conhecer. Mas eu quero voltar pro século XIX. Uma personagem cataléptica, muito emblemática, que foi criada pelo Edgar Allan Poe. Ah, não é a da Nora? A Madeline. Ah, do caso de Usher, verdade. Isso. A Madeline, então, a irmã de Roderick Usher, né, o conto se desenrola, né, então, tudo com essa questão da catalepsia dela, e isso causa um horror, um terror muito grande na evolução das cenas do conto, né? À medida que o solar, né, que a casa começa a desmoronar cada vez mais, e a gente tem esse narrador inominado que tá vendo toda essa loucura acontecer, né? Sim, é uma condição que a gente, né, dificilmente encontra na vida real, né? Mas é uma condição que existe, sei lá em qual porcentagem que isso pode acontecer, que as histórias começaram a se apropriar, né, disso, porque essa condição dá uma boa história, né? Nossa, sempre. Dá muita trama. Porque você já parte do princípio que ou você tá com alguém defunto, ou você tá com um fantasma ali, né, ou um ressuscitado, né, que voltou à vida, né? Então, é muito assim, a tua cabeça tem que ficar atenta pra pegar, vamos voltar pra essa moça, então, cataléptica, né, que não é mais defunta, é cataléptica, e ele leva pro quarto dele, até que persista seus últimos suspiros, analisei eu, que ele fica com a moça duas noites e dois dias, até que ela falece de vez, né, segundo ele. Mas a loucura não termina aí. Imagina ele erguendo as tábuas do quarto e enterrando a moça embaixo, onde fica a sua cama, né, e ele dorme sobre ela enterrada ali. Aí, de novo, me lembra o Paul, mas aí o coração denunciador, né, que a gente tem essa cena também de algo embaixo da cama, né, até lembra a sua arte de capa, o cara ali assustado, com o olho arregalado, não sei se você vai lembrar disso. Não, não tô lembrando, foi isso que eu que fiz. Ou eu tô misturando com outra ilustração sua, mas enfim. Mas a gente tem isso também, né, da batida embaixo da cama. Mas nesse caso aqui, a moça, então, fica enterrada, sepultada, sob ele, né, ele faz isso, né, então ergue as tábuas e sepulta a moça ali, e pede, então, encomenda essa estátua de mármore. De cera. É, de cera, de mármore. Eu não sei se é de cera ou de mármore. Ele fala que é, ele fala no final ali que é um, o cara, o especialista em fazer. Ah, sim. Então, aquela coisa bem, é, mais real que mármore. É mais real que mármore, com certeza. Só que daí, os amigos no final da narrativa questionam, né, eles ficam desconfiados, né, quando a história retorna à taverna. E é interessante esse movimento que o livro faz, né, em cada capítulo. Então, você mergulha na história num monólogo em primeira pessoa, que é, nesse caso, é o Sofieri narrando, e depois a gente volta pra cena dos amigos fumando, bebendo, na orgia, né, a longas horas ali. Então, é bem legal a gente saber que sempre a taverna é um personagem do livro. É, e a história vai evoluindo também junto com a taverna, né. Então, são várias histórias menores dentro de uma história maior. O que me impressiona em Sofieri, Lucas, é o sangue frio do personagem, né. Ao fazer tudo isso que a gente acabou de narrar, né. É, primeiro, ele... Seguir a moça nem é tão terrível, né, o primeiro. Já é estranho. Já é estranho. É weird, né, você seguir alguém que você só achou bonito e tal. À noite. E vai parar no cemitério, né. Segunda coisa é ele, então, tomar uma defunta nos braços e fazer o que fez. É necrofilia. Necrofilia. Depois vem a questão dele enterrar a menina por baixo de onde ele dorme. E, ainda, quando o amigo retorna, então, pra taverna, fazendo esse movimento, né, do macro e do micro aqui no texto, eles perguntam, mas qual era o nome dela? Tão sangrefio Sofieri se demonstra, além de muito bêbado, que ele falou, quem se importa com uma palavra, né. Então, tipo, ele nunca soube o nome da mulher. Sim. Né, então, enfim. É muito impressionante, assim, como esse texto, ele deixa a gente muito em suspenso, assim. É, e olha que massa que seria uma série da Netflix, cada capítulo ser um episódio, né. Um mega episódio, um episódio de uma hora. Legal aí, Netflix. Chama aí, a gente adapta. É verdade. Chama aí que a gente roteiriza pra vocês. Mas, enfim, voltando, então, pra entender as origens, né, tem aquela corrente que diz o autor é uma coisa, o texto é outra coisa, né. Tem os teóricos da literatura que dizem isso. Mas, aqui, a gente bebe na fonte da própria vida do Álvaro de Azevedo, que era amiguinho, lembro dos amiguinhos dele, do trio Parada Dura, em Diabrado. Sim, sim, que criaram a sociedade lá, né. A sociedade picureia, Bernardo Guimarães e Aureliano Lessa. Então, pra lembrar essa historinha pra você, eles moravam na chácara dos ingleses, que é uma chácara que ficava perto do cemitério dos escravos, e ali, então, era a sede da sociedade picureia. Nessa São Paulo, dessa época, o que mais me impressiona é que São Paulo, nessa época, tinha 15 mil habitantes, Lucas. Você imagina isso? O centro de tudo era o Rio, né. Era a capital, Rio de Janeiro, mas, então, eles estudavam direito em São Paulo, e era uma cidade super pacata, que ficou muito escandalizada, quando esses meninos começaram a praticar esse tipo de ato, né. Então, eles tinham todo tipo de animal estranho circulando pela casa, e faziam o que Byron fazia. Mas eu vou abrir inicial parênteses de Lord Byron aqui, Lucas, mas a gente vai falar mais dele na próxima semana, que tem tudo a ver, porque o capítulo 3 de Bertrand, o Bertrand é considerado o Dom Juan da literatura brasileira. E isso já passando em forma de análise aqui, né. Eu vou explorar isso na próxima semana, nas análises. E o Dom Juan foi um dos textos mais famosos de Lord Byron, né. Então, também só pra fazer essa relação. Mas, então, a gente sabe que Byron, né, os byronianos, né, a prosa mais byroniana da literatura brasileira é Noite na Taverna. E esse é considerado o livro gótico que a gente tem, né, o período gótico brasileiro. Então, Byron, pra entender um pouquinho por que que esse poeta britânico, romântico, né, teve tanta influência na cabeça dos jovens. Também ele não teve uma vida muito tranquila, sabe. Eu fui ler a sua bibliografia do Byron e ele foi abusado sexualmente quando ele tinha só nove anos de vida. E ele foi abusado pela própria governanta da sua casa, né. Então, dali pra ele ser um rapaz totalmente desregrado. E ele teve, assim, mais de 250 mulheres de relacionamento e também diversos homens. Ele se relacionava com ambos os sexos. E uma das mulheres foi sua prima, né. Inclusive, ele chegou a ter uma filha com uma prima de Marichelle. Nossa. E daí a gente tem aquela historinha da Marichelle do Frankenstein, que envolve o Byron, né, se você quiser falar. Ah, sim, que ela... É, tem a história que dizem que ela escreveu o Frankenstein numa noite dessas, né, na mansão, no castelo, sei lá onde que ele morava. Do Lord Byron. Do Lord Byron. E tava uma noite chuvosa, né, e eles tavam meio que trancados dentro... Não sei se chuvosa ou de nevasca, mas eles tavam trancados no castelo, assim, na mansão, né. E daí... Tinha outros autores, o Percy Shelley, né, que é a Maria da Mary. Tinha o Polidoro, que daí foi quem criou o vampiro. É, então, tavam eles ali e o embrião, né, do Frankenstein surgiu ali. Tem muita gente que fala que, ah, ela escreveu o Frankenstein nessa noite aí, do começo ao fim. E daí, recentemente, eu comecei a ouvir, né, o audiolivro do Frankenstein. E daí você percebe, né, que jamais ia conseguir escrever tudo em uma... Dessa magnitude. É, em uma noite. Talvez a ideia tenha surgido ali, né, mas é um livro muito complexo, cheio de personagens. E os personagens são muito... o background deles, né, a backstory de cada personagem influencia muito na criação do monstro, né, do doutor Frankenstein. Então, é muito complexo pra ser criado em uma noite. Mas eu acredito que a ideia pode ter sido, né, originada ali nessa noite. Eu diria que era uma longa noite o que esses jovens viveram, né, Byron, Mary e Percy Shelley e Polidora, enfim, todos esses que estavam nesse castelo. Era uma longa noite porque a gente tinha esse tempo horrível lá fora, chuva, neve. E eles realmente estavam milhados nesse castelo e se desafiaram, né. Vamos, cada um de nós, fazer uma história de terror pra apresentar aqui no outro dia. Mas quem sabe essa noite tenha sido muito longa, porque quando tá chovendo demais, tempestade, parece que o dia não amanhece, né. Então, quem sabe tenha sido uma sequência de horas, realmente, que eles ficaram criando e bebendo, enfim, e apresentando depois a história um pro outro. Até tem mais desdobramento sobre isso, que a gente vai falar do Byron num outro momento, mas só pra dizer que, então, um dos hábitos dele era, além de, claro, uma entorgia, beber o vinho em crânio humano, né. Então, crânio humano mesmo. Aí, o que que os meninos endiabrados, né, o Álvaro de Azevedo, o Aureliano Aécio e o Bernardo Guimarães faziam? Eles usavam crânios furtados do cemitério dos escravos, que, por sua vez, era vizinho ali da casa onde eles tinham a sociedade picuré. Então, isso tá em pesquisas, né. Eles brindavam a Baco, a Epicuro, a Sileno e essas sessões, né, eles, por exemplo, encenavam o Divina Comédia de Dante, ou então contavam histórias de terror, canções macabras. Tudo isso era rituais da sociedade picuré. Então, você, o que eu vejo é que o terror, né, que a gente tem nessa história alcança um nível, assim, lembra que Poe, o terror de Poe, não é esse sobrenatural que vem, é aquele medo dentro da cabeça. É aquele terror psicológico que forma. O terror em Noite na Taverna, também perceba, não tem monstro, demônio, criatura sobrenatural, mas tem esses jovens libertinos e essas histórias deles, de abuso, de violência, tudo regado a egocentrismo, porque eles só pensam neles mesmos, né. Tanto é, o Sofiero é o maior sangue frio aqui, que a gente acabou de ver, né. E esses monólogos que eles fazem são construídos de tal forma que, na minha visão, eles se inocentam porque eles têm as almas atormentadas. Então, chega a tal nível, assim, que... Bom, a análise de hoje, então, a gente passa por tudo isso. A cada semana a gente vai jogar muita coisa aqui pra você pensar, mas por hoje é isso, gente. Semana que vem teremos Bertram, né, que é uma história mais longa e com muito mais desdobramentos. Sim. E super interessante, imperdível, também, análise da próxima semana. É, então a gente convida você aí, se você não ouviu o episódio da semana passada, né, a você ouvir e daí continuar acompanhando, né, o livro em sequência. É, até porque se você começou a ouvir hoje, né, não ouviu da semana passada, até não faz tanta diferença, porque os capítulos são tão fechados, assim, como um conto cada um, né, que de repente a experiência pra você não vai mudar muito. Mas é sempre melhor, né, lá você iniciar e daí ir seguindo com a gente, que daí você vai ter uma ideia do desdobramento da história do livro inteira, né, não só dos capítulos. É, e quem tá amando esses episódios é o nosso apoiador Alberto Alpire. Até, Alberto, a gente recebeu o seu e-mail, lemos, mas não consegui ainda parar pra te responder cada coisa lá. Tá respondendo por aqui lá no episódio. De pronto, a gente agradece o seu contato e o seu apoio por conta de Noite na Taverna, inclusive ele deu um apoio extra, gente. Coloca ali o tchim-tchim, porque ele gosta tanto dessa obra da literatura brasileira e é um brasileiro que está morando na Alemanha, né, que tem saudade da literatura daqui e através da gente ele tá conseguindo acessar isso tudo de novo. É, e o Alberto Alpire, por morar fora do Brasil, ele tá apoiando pelo PayPal. Então, se você aí, leitor de ouvido que é mora fora, quer apoiar aqui o nosso podcast, você pode fazer pelo PayPal também, que é lucaspiaceschi.com É lucaspiaceschi, P-I-A-C-E-S-K-I, arroba de e-mail.com E também tem as outras formas de apoiar nós, né, que são as formas mais convencionais. Então, se você quer ser um dos apoiadores do Leitura de Ouvido, pra você ter essa, digamos, essa proximidade a mais com a gente aqui e também pra receber recompensas, como receber o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz toda semana, né, por e-mail, junto com a arte de capa, todos os nossos apoiadores recebem isso e também com mensagem personalizada, assim. E também entrar nos créditos finais aqui do podcast, você pode entrar em apoia.se barra leitura de ouvido ou enviar um pix direto pra chave leituradeouvido arroba gmail.com E os nossos apoiadores são eles. Adalberto Machado Santos Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças Alberto Alpiri Ana Cláudia Chaguri Lopes Ana Novaes Augusto Marques Ramos Bruna Foltz Coutinho Bruno Guedes com o Grupo Danco Cláudia Lub Cristiana Castanho Ferraz Daniela Carolina de Camargo Veríssimo Eduarda Quartim Elaine Vieira Ferreira Fabiana Maria Landiva Felipe Cronato Fred Teixeira Trivelato Isabel Araújo Alves Jaqueline Conte Keletur Quato Liandra e Abel Borges Lina Soares Maísa Silva Nogueira Marcos Vinícius Maria Lúcia Rick Bard Mauro Catarino Vieira da Luz Matheus Simón Brum Mônica Tocárnia Narial Arruda Borba Paulo José Pereira de Resende Paulo Moura Harmana Fraz Yashitsky Sérgio Ares Rico da Luz Silvana Silva Valera Batista Pereira Vagna Lúcia Alves Isenilda Ribeiro da Silva Obrigado aí apoiadores do Leitura de Ouvido Mais uma vez se você quer ser um dos nossos apoiadores É só entrar em apoia.se Barra Leitura de Ouvido Ou enviar um pix pra chave Leitura de Ouvido Arroba gmail.com Vou só jogar mais uma curiosidade que eu pesquisei aqui Tem um momento antes dele cometer a necrofilia Que ele fala Eu tive uma ideia Rupilante Quem se lembra da Maria Stuart De Golada Sim Daí eu fui pesquisar quem que foi a Maria Stuart Então ela foi uma mulher do século XVI Que se tornou rainha da Escócia Mas ela se tornou rainha aos seis dias de vida Que o pai dela morreu O pai dela foi pra uma guerra ali pertinho dela nascer Ele pegou uma doença e acabou morrendo quando ela acabou de nascer Ele nem presenciou o nascimento dela E muita coisa acontece com essa mulher Inclusive ela é prima da Elizabeth I Que assume o trono da Inglaterra E a Elizabeth I ao longo da vida da Maria Stuart Fica com tanto ciúme dela Porque ela também tem direito ao trono da Inglaterra E prende a Maria Stuart no calabouço Por nada mais nada menos que 19 anos É uma história Princesa presa na torre Nossa Ela na verdade Antes disso ela se casa com o rei da França Se torna rainha da França Consorte no caso né Porque o rei era ele Era a rainha consorte E Só que ele morre tipo seis meses depois do casamento De assumir a coroa É uma história muito Assim Louca Se for pensar o que foi a vida dessa mulher E no final da vida então Ela é Que já é super jovem Ela tem 20 e poucos anos Nem tem 30 anos E ela é degolada mesmo Eu só não consegui entender Se existe algum ato de necrofilia Misturada com a história da Maria Stuart Provavelmente tenha E o Álvaro de Azevedo tenha descoberto isso É Histórias da época também né É Muita crença Muita lenda né Que corre de um lado pro outro Isso aí A gente vê semana que vem então Para mais loucuras né Do Aqui do Alves de Azevedo Então Não perca o próximo episódio E a gente vê Na próxima leitura Direção e narração Daiana Pasquim Edição Artes de Capa E trilha sonora de abertura De Lucas Piazeschi Produção Roca Studios Avalie no Spotify E na Apple Podcasts Siga pra não perder Os próximos episódios Inscreva-se em Youtube.com Barra Leitura de Ouvido Siga no Instagram Leitura de Ouvido Fale com a gente No Leitura de Ouvido Arroba Gmail.com E a gente te vê Na próxima leitura No Leitura de Ouvido